Fala aí pessoal, beleza? Sicarcon na área com mais um vídeo no canal Trazendo aqui de novo o multiplayer do BF5 Trazendo mais uma partida aqui Jogar uma dominação Tem lado a lado, que é operações subterrâneas Daí tem ruptura E tem operações grandiosas Vamos buscar aqui um lado a lado Eu já até tenho um vídeo aqui no canal Primeira partida minha Nossa, foi um desastre pessoal Se quiser ir lá, dá uma passada lá Scarecrow Gameplay Que vocês vão dar uma conferida de como é que eu joguei Tá, vamos buscar uma partida aqui agora Jogar Caiu no Mata Marita Sabendo pessoal, que eu não conheço nada desses mapas do BF5 Eu nunca joguei o BF5 Cheguei a ver os vídeos deles e tal Mas eu nunca cheguei a testar o jogo não Tipo, jogar mesmo no online mesmo Tá, vamos começar aqui Eu tentei jogar de sniper na outra partida Rapaziada, mas Nossa, foi uma bosta Só tomei de chumbo dos caras Então eu vou de Pegar uma classe melhor aqui Vamos customizar aqui Até liberei umas armas Mas eu to Level 7 Eu acho que é Por ai Talvez pessoal Esse mapa aqui Ele é pra jogar de sniper Vamos dar uma olhada pra ver Vamos ver Será que vai essa granada? Ganada, boa Hum, pegou ninguém, porra Porra, muito tiro aqui pessoal Opa Começamos bem Caraca, mano O cara Me pegou por trás aqui Alguém me ajuda Time Alguém me ajudar aqui Olha o cara Abaixadinho aqui No mato Ah, ninguém vai me ajudar É isso aí galera Começamos bem Tomando umas pimbadas Desses caras Mas vamos ver Vamos jogar com calma O que a gente consegue Olha só o tanto aqui Aqui você está com granada Olha 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 como é que vai A granada Nada não Granada não tem erro Cara Quem que é o líder aqui Do meu squad Das ordens Não tem como saber Fazer assim galera Vamos subir aqui em cima Como eu não sou Bom sniper De Sniper Rushador Vou fazer isso aqui Botar um beacon Aqui Vou ficar Só aqui Olha como é que eu sou bom Galera Sou ótimo de sniper O cara vai vir bem louco Aqui em cima Quer ver Ó Filha da puta Como que tu não morreu Com esses tiros Que eu acertei E você Filha da puta Arrombado É isso aí galera Podre de sniper Que eu estou hoje Quer dizer Eu sempre fui ruim de sniper Desde lá do BF3 Do BF3 Até que eu me dar Uma zonada de sniper E tal Mas Mas agora Porra Estou muito ruim Seja que tem alguém aqui Protegendo essa área Tomar essa área Beleza Botar um spawn Para os caras Renascer aqui Para ver O que que dá Se nós não conseguimos matar Vamos tomar áreas mesmo Para ganhar alguns pontos Tá ligado Porque se não conseguimos matar Vamos tomar a ponta Aí ó Tomamos 25 mais 200 Só que os caras estão Deu uma bugada Bonita Ah velho Não deu tempo Quando eu olhei Para o cara E essa mira Já estava em cima Do cara Bom que os caras Já nascem ali Tá ligado No ano que eu botei O agulho Ó Já fica mais suave Tá ligado Do meu beacon Ali Porque eu estou muito exposto Eu vi um cara Passando aqui Tá Vamos tomar lá Então Subir por aqui Por cima E rezar Para não ter ninguém lá Senão Já era né Sempre fica um inimigo Tipo Protegindo uma bandeira Tipo Bem distante Os outros tipo Vão E fica tipo Um, dois, três Só na Só esperando Outro time Inimigo E vir tomar Ó Falei ó Aqui tem inimigo Certeza Bom Não deu ninguém aqui Então vamos para a próxima bandeira Soldados Tomamos o objetivo Able Atenção Perdemos o objetivo Jolly Tá Perdemos a B Olha como é que eu sou bom de sniper Galera ó Só bosta Só tiro e fail É foda Cara Eu era bom de sniper Mas agora eu tô Tô ruim demais Cara Vai ser um lixo esse vídeo Ficou mal Vamos aí Olha 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 Que merda Já nasce no mapa Tomando tiro Cara Vai tomar no cu Puta que pariu Mano Tu já nasce no mapa Tomando tiro Mano Que bosta Parece que os caras Ficam já esperando Tirando os respawns Caraca Que saco Vé Boa trabalho Tomamos o objetivo Focke Agora tomamos o objetivo Baker Acertaram Estocolmo Muito melhor Pegue É um médico Tomamos o objetivo Charlie Vai sniper Vamos ver se vai Essa granada Foda Ela não estourou Vé Porra Que granada Mentirosa Taquei em cima Do cara A granada Nem estourou Que bosta Pera Que tem uns caras Vindo por aqui Olha Será que eu pego Ele escorreu Foi Ó O cara Que pulou E mata Mata Time Boa Eles estão vindo De cá Porque eles tomaram A D Aqui embaixo Olha a mira Do cara Olha a mira Ah Ajuda Ajuda A eliminação Vé Tá Pula aqui embaixo Então né Pegar outra Outra bandeira Aqui Vamos time Pule aqui Me ajuda Aqui Pegar aqui A bandeira Porra Não sei se vocês estão Vindo aqui Abaixo Ah velho Eles estavam vindo ali Debaixo Velho Caralho Mano Esses caras que estão Nascendo em tudo Que é canto Mano É galera Não vai dar pra ir de sniper Nesse mapa Sem chance Como eu disse No outro vídeo Também Tentei ir de sniper Não deu Eu vou ter que ir Vou der salto Né Vamos der salto Salto pelo menos A gente tem uma chance De não errar tiro Por causa da metranca Né Então metranca Boa aqui Mais ou menos A gente mete tiro Pra tudo que é lado Se a gente acertar Acertou Tá ligado Por causa Mas ele joga Essas granadas De fumaça Tu não vê nada Mano Acertei o cara O negócio É se atacar Assim Morreu 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 Caralho Tomou só dano Que o cara Tomando tiro E não morre Que bosta Alguém ajuda Eu aí Alguém Ah Ninguém Quando eu morro Ninguém tá perto Pra me ajudar Nenhum do meu time Puta que o pariu É foda Tem três malucos Do meu time E não me ajudam Vamos jogar Com mais cautela Pessoal Porra Não tô morrendo Muito Como eu disse Os caras morrem Pra caralho Pelo menos Tentam tomar azar Olha o cara Aqui Tomei só assistência Essa bosta Aqui Aqui Ah Não rouba Quando eu vou tentar matar o cara O cara rouba Ó Ó Só tô comendo O cara Aqui Tá matado Já Ó Headshot Ó Mira vai Um pouco Mira tá um pouco Muito mal Ah Que bosta Véi O cara Só camperando A baixada Ali Com aquela bar Véi Cê é louco É um verme Mesmo Né Esse aqui Tá muito Turbulento Esse aqui O outro Nem Nem chegou A Dar um Suspiro Segui Esse cara Aqui Do meu Team Pra ver Onde que Vai Onde que Ele vai Eles estão Aqui Na C Será Então Ele perde Que caminhão Véi Bora Team Bora Todo mundo Aqui Cerca Cerca Ó Passou Um Cara Aqui Só Que é Fumaça É Foda Véi Olha Bora Pra outra Área Pessoal Tem um Cara Aqui Nessa Casa Atirando Olha Véi Cusão Fica Fica aí Na casa Camperando Agora Quase Vou pro Saco Também Se Foda Dá Uma Esperadinha Aqui Não É Nossa Eu tava Já esquecendo Que eu tô De assalto Tá ligado Eu já tava Botando Eu queria Colocar O beacon Tá ligado Sempre Tem cara Vindo Por aqui Ali Vamos ver Se vai Vim Cara Por aqui Aqui Foi Dois Hein Ah Velho Deu a volta Ah Não Era ele Era outro Tinha dois É É Boa Assim Quando tu Se filtra No respawn Dos caras Que daí tu mata Sei lá Um Dois Três Ali Fica Tipo Dentro Na casinha Só Esperando Eles Vim Tá ligado Eles Vão Voltar Ali Pra Te Pegar Mas Só Que eles Não vão Saber Onde Que Têm 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 De longe Muito Ruim De Atirar Vé Cara Me Acertou Ele Na Cagada Filha De Uma Puta Meu Deus Cara Só Morrendo Nesse Jogo Agora O time Não Vai Pra Frente Ficou Recuado Cara Que Matou Os Dois Vé Vamos Time Vem Ajudar A Pegar Bandeira Pô O Time Só Fica Esperando Vé Se Mandado Aqui Pessoal Ali Não Dá Tipo Tu Gasta Um Meu Todo Pinto Pra Matar Um Cara Daí Quando Tu Vai Querer Trocar Tiro Com Outro Não Vai Já Tá No Final Da Vida Já Tem Aqui AF Vê Se Eu Troco De Squad Pessoal Que Esquad Que Já Era Esse Squad Que Todos Os Outros Estão Cheios Pelo Menos Esse Aqui Vão Dar Ajuda Meu time já tá lá na frente Tem a B e a C pra pegar Tomar a B e a D aqui embaixo Porra mano não dá tempo velho O cara já chegou na minha furando eu de bala Aqui não tem ninguém Dá uma olhada bem Ó O cara lá embaixo Nossa Foi certinho nele Boa Próxima bandeira Eles tão ganhando feio Por nós aqui galera Ó Toma seu Merda Foda que o médico O assalto não tem vida Cara Foi mais um Estão vindo aqui de baixo Tenta tomar aqui a B Pra ganhar uns pontos Sai filha da puta Começou Você quer sniper Certeza Ah Não deu tempo Ah Já era pessoal Morri Tá cheio de gente É como eu falei É como eu falei né pessoal Se não consegue Matar bem Toma Pega os pontos Aí tá ligado Ele tá vindo Peguei um level 3 Da assalto Mais um Tentar pegar aqui Começar Começar Me atirar De novo Ó Já vi o cara Descer na montanha Ali Ficar aqui Só pegando Pegando a aneta Eu tô escutando Gente correndo Aqui perto Ó Que se foda Não vou arriscar Atirar Pro cara Vim Nossa Que bosta Que saco Tomei um Tir na cara Foi foda Tomei um Tir de Panzer Na cara Quer passar Por mim Ou bosta Ó Acho que O tio tava Morto Mas Foda Vamos 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 Volta Por aqui Foi É o negócio É dar um stack Quando tu tá de longe Porque se tu Clicar Já era Toma aqui Essa merda Essa bandeira Bora time Vem me ajudar Toma Toma A versão Descobri Vem me ajudar Foda Que os cara Vem Tá ligado E não Vem Ajudar Se ficam Correndo No mapa Toma B Ali embaixo Vou rezar para não ter ninguém aqui embaixo, com certeza que vai ter Se vocês não estiverem no confronto Vamos ver Vamos ver aqui em cima, nossa, mas aqui estamos Vamos capturando aqui pessoal, porque está foda Porra, mano, quer fazer drop shot ainda, nunca nem vi isso cara Você não está em COD para você ficar fazendo drop shot cara No BO1 que os caras ficam fazendo essa merda aí, drop shot, porra e tal Essas porra não funcionam comigo não cara Vem fazer essa merda aí que eu já tinha Vou tomar aqui, já está ganhando os pontos Tá, beleza, foi Cara, está em cima aqui de você, velho Se manda, né Toma seu bosta Seu pacada Ah, escutei os caras correndo perto, velho E o time não vem ajudar, velho Que bosta, velho Só tem eu e mais um aqui do meu squad E o resto, cadê Caraca, mano Ah, ia ser um kill massa, hein O cara me roubou o kill bonito aqui É, já está no final, quase a partida Ah, filha da puta Vocês gostam de ficar nas pedrinhas, né Cara Boa, o cara me ajudou aqui Ah, já também já soltou essa bosta Você aí vem aqui Você que está mais perto aqui Ah, bombada, velho É, já está no finalzinho Que só vamos perder essa partida aqui Já era, pessoal Perdemos Melhor pelotão Aí os caras que ganharam Que jogaram melhor, quer dizer Vamos ver o que ganhou na fim da rodada Patinho de carreira Subida e leva Não, liberou a Ruby Concluí o desafio aqui É, foi isso então, pessoal É isso aí, pessoal Não se inscreva Galera nova que ficou inscrito no canal Se inscreve Já deixa o like Para apoiar E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo